Yeah Niggas que te entende man Hoje não é com um sexo Não é fácil que a expectativa de ganhar fama ou dinheiro Uma fama com dinheiro bem por acaso Mas perante tempestades que tu roubadas Não acho que não sei do amigo Quando não sei do real nigga Pra minha brothers Pra minha family Com tudo bancada que passa na freedom Continua ainda real nigga Com tudo problemas que entende na live Mante ainda real nigga Com tudo juras que me cozine caminho Continua ainda real nigga Com tudo masadas que leva na vida Mante ainda real nigga Que minha giz Que minha bros Que minha firma real nigga Que minha giz Que minha bros Rappas com uma muda nepe Continua igual Muda de conta muda de casa Essa maior família igual Aqueles que ta falando firma Hora que era na bem Aqueles que ta falando luta Pão dia você do alguem Obrigado Dure Laspi O servo de inspiração Agate uma nigga Revo o pif E a boca está bom só O objetivo é subir com o boss Pra topo nisso Pra custar em sangue A bossinha nisso com o fim Que é gelar com a family Nigga está de volta Deixa tudo a limpo Nigga revolta Necrono na estado definitivo Melhor desse game Se a foda que eu não concorde Me ver abaixo Nunca puto Mesmo que venha concorde Neurones super evolídico Inteligência de outro nível Raptor e tão crazy Para mim são impossível Nigga não mandam beef Na descontra Estão no relax Dinheiro que eu ta cumpra tempo Mas nem é pulso Põe rolex Co tudo o bankado Que passe na vida Em continua ainda Co tudo problemas Que ai em tênue na laiva Em continua ainda Co tudo juros Co tudo moças Que leva na vida Em continua ina Real Dica Que na Gs Real Dica Que na BROS Real Dica Que na Sista Real Dica Que na firma Real Dica Que na Gs Real Dica Que na Sista Real Dica Real Dica Blacks ta canta droga Caro oeste a dichanha Enxocchi Eu dianco 12 anos, puto anda baia de jeep xeroque Mas nunca é esquecido, motivo da ostentação Em brilhos é dos conteúdos, nega, vive na ilusão O poder continua para a mão, recebe de cotas esse fato Mas não faz o contrário, não tem busquei em tinha prato Vou ter nem razão, se vou te amar de inimigo O inimigo já montou, pega até suquinho amigo Lutar uma de gangsta boy, filhinho de papai boy A minha tampa é de ruas, pra ver de ruas, cá me ensai boy Pega taco de business, me tira a música Se cada certo, um gajo tenta com uma cota e raptor fera Coupa e ganha promoção, punta boas jornalistas Cada que me paga alguém, pa passem a sou Vou ter nem trabalho, pra tentar parar em niggas Não faço sucesso, enquanto não tem nebida Não faço sucesso, nem falam a mão, não tem não se Não faço sucesso, enquanto não tem nebida Não faço sucesso, enquanto não tem nebida